Daí gurizada, tudo certo? Vim aqui pra começar mais um vídeo pro canal aqui galera E hoje galera Eu vou fazer uma carguinha aí no Vox galera Eu falei naquele vídeo Passado aí antes da carretinha aí galera Que a gente ia Era a última viagem de batata da gente lá galera Mas não, foi convocado a gente vai Carregar umas sementes lá galera Daquelas que a gente puxou só gamebag novamente né galera Aí eu já passei um pretinho aí nos pneus Não sei se vai dar pra vocês Beleza então pessoal Deixa seu like e se inscreve no canal E bora bater sem inscrito aí Positivo então galera Aí ó galera, já chegamos aí ó Tá o tratorzão aí cara Coelhadeira de batata aí pessoal Que eu mostrava nos vídeos lá Que carregava uns bag lá né Aí a bichona Os hidraulicão aí ó Grossura Não é grosso que o meu braço Mangueiramento aí pessoal Pena que tá enonado aí pessoal Mas se não ia dar pra mostrar bem certinho Tamanha disso Aí ó As peneirinhas tudo certinho aí ó Os pneuzão aí tudo certo Aí ó O troço que descarrega as batatinhas aí galera Tentar subir lá em cima pra mostrar pra vocês Aí ó galera Já subi aí na escadinha Tá aí A maquinona aí ó Aí gurizada lá Tentar subir mais um pouco aí Agora já pulei do outro lado aí Aqui a caixa dela Aqui é a caixa dela Que nem cereais né Ela cabe seis beck de batata cheia Daí naqueles roletos lá da frente Ela puxa a batatinha aqui Sobe por essas Estrias aqui Vem batendo Batendo Sobe aí pra cima Daí ela pula lá E aqui os caras ficam catando Terrão E vão jogando nessa caixa aqui Que cai direto pra roça Olha lá galera Daí daqui Ela sobe e cai dentro aqui ó Beleza então pessoal Vou mostrar o riozinho Que tem ali do lado bem bonito Beleza então pessoal Tá um forno aqui dentro Tudo enlonado né Beleza pessoal Aí ó galera A minha não tá aí para Não sei se vocês lembram Do vídeo que eu gravei Passando a noite aqui No post de cereais Aí na opção Lá é o açúcar Aqui Daí aqui vira um banhadão E aqui ó Fica um Uma poção de água assim na câmera Não dá para ver muito bem Mas pessoalmente é bem bonito aí Galera Aqui é um Um bambuzal A água é bem cristalina Galera Beleza então pessoal Espero que a gente for carregar E eu volto com vocês Positivo E ó gurizada Carguinha de Oito bag Nove bag de batata Só deu Era o restante Que tinha sobrado Aí ó Bem baixinho Positivo então galera Tamo esperando Tamo esperando hein Ver se imo descarregar O imo Pra casa hein Beleza Foi o vídeo aí galera Acabamos deixando o caminhão Lá no 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 lavador de batata Lá Esse foi o vídeo aí pessoal Não vou mais gravar Que eles vão descarregar lá Daí vão avisar nós né Beleza então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Bora bater E ser inscrito E positivo E tal galera Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E tudo de bom Aí a bandeirona aí ó Positivo e tal galera